Sextou! Isso aí! Está ficando já a nossa marca, né? Sextou, meus amores! Então nós vamos estar aqui falando hoje também sobre o que mesmo? Espera lá, espera lá, foram muitas coisas que nós estudamos durante a semana, né? Ah, lembrei! Nós vamos estar trabalhando sobre ampliação e redução de figuras. Nós podemos aí ampliar e reduzir uma figura. Oi, olha aqui a minha mão, tudo bem com vocês? Olha, a minha semana de repórter está encerrando aqui, tá? E eu estou ansiosa para ir para a nossa sala de aula, a nossa sala lá online, virtual. Me esperam? Por favor, que eu estou correndo, estou chegando lá. Tchau! Vamos lá, meus alunos! Vamos que vamos com toda essa animação, porque eu já disse lá no início, sextou! Então, vamos que vamos para a nossa última aula da semana! Vamos lá! O que nós temos aí? Primeira ararazinha aparecendo. Deixa eu vir para cá, com licença, que eu vou passear pelo segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante e vou ficar bem aqui debaixo da ararazinha voando. Então, nós temos aí, meus amores, né? Página 39, lá do desenho que ficou, no plano cartesiano, que era para você resolver e desenhar conhecimento sobre pontos simétricos, né? Módulo de simetria, por exemplo, as abcissas dos vértices do triângulo ABC são simétricos da abcissa do vértice de ABC linha, que é a resposta aí da letra B. Então, nós temos aí, ó, o triângulo construído, aonde nós temos aqui A linha, B linha e C linha, tá? Ou seja, o reflexo, né, do que foi feito do outro. Então, ele diz, represente o triângulo simétrico ao triângulo ABC, em relação ao eixo das ordenadas, tudo bem? Aí, a letra B, elabora afirmações comparando as coordenadas dos vértices de cada um dos triângulos, que é justamente isso daí, ó. Por exemplo, as abcissas dos vértices do triângulo ABC, do triângulo ABC, tá? São simétricas as abcissas dos vértices de A linha, cadê? Só um minutinho. A linha, B linha e C linha, tá? Então, eles são simétricos. Tudo bem? Então, vamos que vamos! Bem aqui. Aí, nós temos aí a representação, A linha, qual é o par ordenado de A linha? X é menos 3 e Y, 1. B linha. Na B linha, nós temos aí que o X é menos 1 e Y é 3. Olha só. X menos 1. Olha aqui onde é que ele tá, ó, no eixo X, ó. Menos 1, X é menos 1 e Y é 3, tá? Então, olha aqui. B linha. E C linha. Nós temos aí que X é menos 5 e Y é 2. Olha aqui. Menos 5, ó. E Y é 2, tá? Então, nós temos aí o C linha. E assim por diante. Então, vamos que vamos lá, meus amores. Próximo. As abcissas dos vértices do triângulo ABC são simétricas. As abcissas dos vértices de A linha, B linha e C linha, tá? Então, vamos lá. Ampliação e redução. Observe os polígonos construídos neste plano cartesiano. É, vamos lá. Então, observar os polígonos construídos. Letra A. Esses polígonos apresentam a forma de qual quadrilátero? Nós já observamos aí os polígonos construídos no plano cartesiano. Aí, a letra A, ele diz... Esses polígonos apresentam a forma de qual quadrilátero? Pensa aí um pouquinho. Lembra aí um pouquinho de geometria. Vamos lá? Retângulo. Muito bem. Ele não é um quadrado, né? Ele é um retângulo. Então, esses polígonos são retângulo. Na letra B. Escreva as coordenadas dos vértices do polígono ABCD. Você já conseguiu aí aprender? Então, o que são as coordenadas? Vamos lá. As coordenadas são os pontos, né? Como nós já estudamos, os seus pares ordenados. Então, no ponto A, nós temos que X é 1 e Y é 1. Tá? Aí, nós temos aí a coordenada, ó. X, o eixo X, 1. E aqui o eixo Y, tá? 1. Aí, onde tá aí o pontinho. B, X é 3 e Y, 1. C, 3 é X, né? Ao contrário. X é 3 e Y é 2. Se a letra D, o ponto D, X equivale a 1 e Y equivale a 2. Por que que eu tô sempre repetindo? Dizendo X e dizendo quem é Y. Pra você conseguir aprender, enxergar quem é X e quem é Y. Aprender como identificar, tá bom? Por isso que eu estou falando dessa forma. Agora, escreva os vértices do polígono EFGH. A mesma forma, né? Como foi feito lá do polígono ABCD. Vocês agora iam trabalhar no EFGH. Tá ok? Então, vamos lá. Próximo. Deixa eu subir aqui um pouquinho. D. O que é possível perceber em relação às coordenadas de ABCD e EFGH? O que é possível perceber em relação a essas coordenadas? O que é que vocês acham, o que ele quer dizer com esta pergunta? Pense aí. 1, 2, 3. Foram multiplicadas por 3. Houve uma ampliação aí. Então, o que é possível perceber em relação às coordenadas de ABCD e EFGH? Por exemplo, nós vimos aí que... Aqui, olha. Nós temos apenas uma unidade. No ponto E, aqui, ó. Pro H, nós temos 1, 2, 3 unidades. Então, foram multiplicadas por 3. Na letra E. O que aconteceu com as medidas dos lados de ABCD para o FGH? O que foi que houve com os lados? Tá? Com os lados. O que vocês acham que foi que aconteceu aí? Hum? Vamos lá? Foram multiplicados também. Porque se houve um aumento, então ele também foi multiplicado. Se as unidades foram multiplicadas por 3, com certeza os lados também sofreram esse aumento. Né? F. O que aconteceu com as medidas dos ângulos de ABCD para o EFGH? O que aconteceu com as medidas dos ângulos? Vocês acham que diminuiu, aumentou ou ficou na mesma medida? 1, 2, 3. Permaneceram iguais. Todos com 90 graus. Mas como assim, professora? Se houve aumento dos lados, né? Nas medidas. Ou ele foi multiplicado por 3. E por que que esse ângulo não aumentou? Observe que o ângulo continua sendo 90 graus, meus amores. Aqui, olha, nós temos... Colocar... Nós temos aqui, ó... Né? Vindo pra cá, nós temos um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto. A mesma situação acontece aqui, ó. Um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Beleza? É isso que... Por isso que ele permanece aí com as medidas iguais concernente ao ângulo. Tá? Então, vamos lá. Página 41. Compare estas figuras observando a quantidade de quadradinhos no interior delas. A forma, a medida dos lados e a medida dos ângulos. Depois, responda as questões propostas, tá? Então, olha só. Nós temos aqui... Deixa eu trabalhar uma situação aqui com vocês. Muito bem. Nós temos aí a figura original, né? A figura A. Aí, depois vem B, vem C, D. Essa daqui é a nossa figura original. Você pode acompanhar no livro. Quem não tem, acompanha agora aqui, ó. Tá? Aí, aqui nós temos B, C e D. Letra A. Quais têm a mesma forma? Né? Quais dessas figuras têm a mesma forma? O que vocês acham aí? Vamos lá? Opa, foi demais. Todas têm as mesmas formas. Tá? Elas foram ampliadas, mas têm a mesma forma, o mesmo modelo aí. B, com relação à medida dos lados, o que aconteceu da figura original, que é a figura A, para A? Figura B, o que foi que aconteceu aqui da figura original para a figura B? Vamos lá? O que foi que aconteceu? Todos os lados têm a metade da medida dos lados da original. Todos os lados têm a metade da medida. Tá? É isso que aconteceu. Se você for analisar, contar, por isso que ele diz, compara essas figuras, né? Observando a quantidade de quadradinhos no interior delas. Aí, você pode conferir os quadradinhos que tem dentro do interior das figuras, tá? Então, todos os lados têm a metade da medida dos lados da original. E da figura C? Todos os lados têm a mesma medida dos lados da original. Essa aqui é a original e essa é a medida C. Os lados têm as mesmas medidas. E a figura D? Será que você também já pôde observar aí? Todos os lados têm uma unidade a mais do que a medida dos lados da original. Tem uma medida a mais. Então, nós podemos observar essa situação aí. Então, respondido aí a letra A e a letra B. Vamos ver o que nos espera. Letra C. Ainda aí na página 41. Letra C. Com relação à medida dos ângulos, o que aconteceu da figura A para a figura B? Ou seja, com relação à medida dos ângulos, o que aconteceu da figura original A para a figura B? O que será que aconteceu? Vamos lá descobrir. Tá. Então, os ângulos continuaram com a mesma medida. Simples assim. Então, na figura C. Vamos verificar também aí na figura C. Os ângulos continuaram com a mesma medida. Também não houve alteração aí dos ângulos. Os ângulos continuaram com a mesma medida. Então, com relação à medida dos ângulos, né? Da figura A para as demais figuras, B, C e D, não houve nenhuma alteração com os ângulos. Beleza? Então, nós temos aí, como ele diz, para você observar, né? D, uma ampliação de A e a figura C. Então, nós temos a figura D, é uma ampliação de A e a figura C é uma reprodução da original. Ao reduzirmos ou ampliarmos as figuras, obtemos outras semelhantes à original. Ao reproduzirmos uma figura, obtemos outra congruente à original. Uma semelhante e a outra é congruente. Ou seja, tem a mesma medida, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí... A figura ampliada teve todos os lados aumentados da mesma forma, uma unidade a mais, tá? Então, a figura reduzida teve todos os lados reduzidos da mesma forma, metade. Porém, a medida dos ângulos correspondentes permaneceu a mesma. Na figura reproduzida, todos os lados permaneceram do mesmo tamanho que a original e os ângulos também. Então, nós temos aí que dois polígnos são congruentes se tem lados correspondentes com a mesma medida. E ângulos também correspondentes com a mesma abertura, tá? Então, congruentes à mesma medida. Esse é o significado de congruente. Se você esquecer, você pode pesquisar no seu dicionário de matemática. Se você ainda não tem, calma que você depois pode providenciar, tá bom? Ou, no momento, pesquisar aí na internet. Faça também um glosáriozinho, um dicionário no seu caderno de matemática. É bom a gente ter essa reserva. Sabe que quando eu era estudante, criança, porque eu ainda sou. Mas quando eu era estudante, quando criança, né? Quando criança. Eu fazia isso no meu caderno de matemática, de língua portuguesa. Eu colocava o significado das palavras. Era pra quando eu precisasse, assim, que de repente eu esquecesse, eu ia lá e olhava. Tô passando uma dica aí pra vocês, tá? Então, nós temos o outro ponto. Vamos aqui. Com licença, coleguinha, aqui com a bonequinha. Em uma ampliação ou redução, a forma e os ângulos não se alteram. Porém, o tamanho da figura aumenta ou diminui de forma proporcional. Né? Então, nós temos aqui uma ampliação ou redução, tá? A forma e os ângulos não se alteram. Porém, o tamanho da figura aumenta ou diminui de forma proporcional. Dois polígnos são semelhantes quando os lados correspondentes têm medidas proporcionais. Dobro, metade, triplo, entre outras, tá? Então, dois polígnos são semelhantes, diferentes de serem congruentes. São semelhantes, tá? Quando os lados correspondentes têm medidas proporcionais. E os ângulos correspondentes são congruentes à mesma medida, tá? Então, não esqueça disso. Vamos lá? A atividade aí na página 41. Olha o solzinho piscando aí pra nós. Só porque já é sexta-feira e ele tá aí na expectativa, né? Vamos curtir o solzinho. Hora chuva, hora sol, mas em casa. Primeira questão. Analise o desenho dos barcos A e B e responda as questões, tá? Os barcos A e B. Letra A. O que aconteceu com as medidas dos lados correspondentes do barco A para o barco B? As medidas dos lados. O que que aconteceu? Vamos lá, detetive da matemática. Descobriu o que foi que aconteceu? Foram reduzidas a metade. O barco A, nós temos aí, então, o barco A e a reprodução aqui, ó, do B. Ele quer saber o que foi que aconteceu. Então, nós temos aí, ele diz que foi reduzidos a metade. Que coisa, hein? Um, dois, três, quatro. Um, dois, o pequenininho, a base embaixo do seu contato, tem quatro quadrinhos cheio. E aqui, nós temos quatro unidadezinhas cheias. Aqui, apenas duas, né? Então, e assim por diante. Você vai conferindo, unindo os quadradinhos e verificando essa redução. B. Podemos afirmar que a medida de todos os lados do barco B foi reduzida à mesma proporção? O que que vocês acham? Eu acabei de mostrar agora, né? No curso aí, as unidades. Será que isso realmente é verdadeiro? Vamos lá? Sim, com certeza isso é verdadeiro. Eles são congruentes ou semelhantes? O que que vocês acham, né? Congruência tem todas as mesmas medidas. Semelhantes também as medidas dos lados, as medidas dos ângulos. O que que vocês acham que essas figuras são? A figura do barco A e a figura do barco B. Eles são congruentes ou semelhantes? Explique sua resposta. Não são congruentes. Não são congruentes. Por que, professora? Pois, não tem os lados congruentes. Ou seja, os lados não são iguais. Tem a mesma medida? Não. As duas figuras são semelhantes. Pois, apresentam os lados e os ângulos congruentes. Tá? Então, essa é a diferença. Eles não são congruentes. Mas são semelhantes. Tudo bem? Posso prosseguir? Posso, né? Se você disser que não. Eu vou ficar imaginando você dizendo sim, professora. Aí, alguma dúvida? Não. Porque é assim que acontece na sala de aula, né? A gente pergunta, todo mundo tá entendendo. Aí, quando é na hora de fazer as atividades, na hora de fazer a prova. Ai, professora, eu esqueci. Fiquei com dúvida e começa um monte de coisa, né? É, eu já sei do abecedário de vocês. Então, vamos lá, meus amores. Página 42. Segunda questão. Complete a ampliação da figura de modo que todos os segmentos sejam duplicados. Tá? Então, nós temos aqui a figura original. E ele diz aí, ó. Complete a ampliação da figura de modo que todos os segmentos sejam duplicados. Tá? Então, o segmento, olha aqui, o segmento A e B, ó. Nós temos aqui o segmento A e B. Aqui, nós temos o segmento A linha, que é o reflexo lá do A. E B', então, olha aqui. Houve um aumento aí, foi duplicado, né? Observe que aqui nós temos apenas uma unidade. Já nesse outro aqui, nesse segmento A linha, B', nós temos aí, ó, duas unidades. Compare essas duas figuras e marque um X nos aspectos geométricos que se mantiveram. Então, você vai completar a figura. E aí? Que tal? Você consegue ir desenhando aí na mente, imaginando, então, aí na tela. Não vai riscar a tela, não, pelo amor de Deus. Não risca a tela do computador, nem do celular, com seu lápis, com caneta, com nada, não. Só imagina aí. Talvez até com o dedinho dá pra acompanhar. Né? Foi ali, aumentou. Aí veio o outro pra cá. Aí vai subindo, vai duplicando duas vezes mais aí. Né? Então, vamos lá verificar? Olha aí. Observe que aqui tem uma unidade. Nessa outra aqui, ó, duas unidades. Subindo tem duas, tudo tem duas, ó. Tudo foi duplicado, né? Olha aí, ó. Uma e aqui duas. Então, tá aí a nossa figura ampliada, a nossa figura duplicada, tá? Aí ele diz, compare essas duas figuras, né? E marque um X nos aspectos geométricos que se mantiveram. Forma. Vocês acham que manteve a forma? Sim ou não? Pensa aí. Número de quadradinhos no interior da figura. Vocês acham que são os mesmos? Não, né? Meio estranho isso daí. Fiquem atentos às pegadinhas. Medida dos lados. Vocês acham que as medidas dos lados são iguais? São as mesmas? Medida dos ângulos correspondentes. E os ângulos? Vocês acham que os ângulos são os mesmos? Da figura original para a figura ampliada? Vamos lá, então, para as respostas. Forma. Você acertou? E a primeira? Vamos lá para a próxima. Medida dos ângulos. Êêêê! Não é assim não, tá? É assim, êêêê! Parabéns para você que acertou. Você que chegou meio perto, tá? Fica só atento para as perguntas. Tudo bem? Descendo aqui. Três. Mariana construiu o quadrilátero ABCD. Tá? Aqui. Bem aqui. A, B, C, D. Então, construiu aí o quadrilátero, né? No primeiro quadrante deste plano cartesiano. Letra A. Que quadrilátero ela construiu? E quais são as coordenadas dos vértices do quadrilátero ABCD? O que vocês acham? Primeiro ele pergunta aí. Que quadrilátero ela construiu? Depois quer saber as coordenadas dos vértices. Acho que já dá, né, gente? Nesse ponto A aí. Qual é o par ordenado do ponto A? Alguém se arrisca em dizer? X e Y? Quem será? Primeiro nós temos aí a situação que a Mariana construiu o quadrilátero. Houve aí a ampliação, né? Aí nós temos que... Mariana construiu um quadrado de vértices A, ponto A, 2, 1, ponto B, 5, 1, C, 5, 4 e D, 2, 4. Então, B. Mariana quis saber o que aconteceria se multiplicasse por 2 cada uma das coordenadas dos vértices desse quadrilátero. Escreva as novas coordenadas de A', B' e C'. Muito engraçado, né? Falar assim, eu gosto. Então, nós temos aí... A' 4, 2, B', 10, 2, C', 10 e 8, D, 4, 8. São os pares que nós temos aí. Então, na letra C, o quadrilátero, né? A', B', C', D', D', não é D', não é D', não é D', é congruente A, A, B, C, D? Justifique sua resposta. Então, vamos ver lá o que temos aqui? Nós temos que... Deixa eu subir aqui. Que não, apesar de a forma ser a mesma e os ângulos permanecerem congruentes com a mesma medida, né? A medida dos lados dobrou. Podemos dizer que são semelhantes, pois tem a mesma forma e os ângulos são congruentes. Muito bem, os ângulos são congruentes. E o que nós temos agora? O triângulo ABC foi construído no plano cartesiano. Tá aqui o triângulo ABC, tá? Então, quais são as coordenadas de seus vestes? Acho que agora vocês já aprenderam, né? A professora não precisa estar citando. Vamos verificar? Dá uma olhadinha aí. Vou já passar. Olha aí, foi construído. Então, nós temos o A, 2, 2, B, 4, 4 e C, 6, 2. Divida por 2 cada coordenada dos vestes de ABC. Reescrevas e construa o triângulo formado com essas novas coordenadas. Então, dividido aí, vamos lá, dividido por 2, né? Nós temos que 2 dividido por 2 dá 1, 4 por 2, 2, 6 por 2, 3 e assim por diante. Agora, ele quer que você multiplique por 2 as coordenadas dos vestes de ABC. Aí, esse é o novo resultado. Por isso, ampliação ali do maior. Esses triângulos são semelhantes? Justifique sua resposta. Sim, pois tem a mesma forma e os ângulos são congruentes. Tá? Aí, muito bem. E agora, eu vou deixar aí a página 43, né? Organize as ideias para vocês pesquisarem. Tudo bem, meus amores? Tá? Aí, o que que eu posso aqui? Ampliar um pouquinho, né? Então, olha só. Vocês vão ficar também com a atividade do caderno. Sexta-feira tem atividade para casas. Não tenha pressa para responder, porque vocês podem enviar durante a semana a nossa primeira aula da semana, que é terça-feira. Ok? Então, fique com a atividade agora aí para casa e resolva, organize as ideias, os conceitos. Tá bom? Então, até a próxima aula. Tenham todos um final de semana abençoado. Descanse, tá? E não esqueça que Jesus ama você. Tchau, tchau.